O Flamengo subiu a multa do Mateuzinho para 100 milhões de euros e acredita que com isso está resolvendo o embrólio com o Londrina. O clube registra nos autos de processo o acordo anunciado nesta quinta-feira e desconsidera a renovação não registrada de 2020. Deseja agora reiniciar negociação por parte dos 50% restantes dos paranaenses lá do Londrina. Então com isso o Flamengo fez esse movimento que vai além da extensão de contrato divulgada para Mateuzinho até o final de 2026. A estratégia passa pela percepção de que o lateral direito é um dos jogadores com maior potencial de assédio nas próximas janelas internacionais. E a gente tinha trazido aqui no canal, quem acompanha o canal Paparazzo Brunigo, sabe que a gente trouxe de um interesse de equipes da Espanha, inclusive o Atlético de Madrid, podendo sondar o Mateuzinho, foi o nosso amigo Cícero Flamenguista em Portugal que trouxe essa informação aqui sobre o Mateuzinho que tem saído lá na Europa. O clube então se resguarda, enfim, amplia o contrato que se encerrava em dezembro de 2022. Em novembro de 2020 o Flamengo chegou a divulgar a extensão até o fim de 2025, mas o acordo nunca foi registrado no BID, o que gerou o embrólio que fez o Londrina entrar com a ação judicial. Então já estão resolvendo isso tudo, o que é mais importante. Então o Flamengo matou dois coelhos com uma cajadada só. Também vamos falar aqui da questão do Paulo Souza, só avisar para vocês que depois da recuperação do Vitinho, de ter ficado à disposição de novo, poder jogar e tudo mais, a renovação dele entra em pauta novamente no Flamengo. O Flamengo vai renovar com o Vitinho e tinham clubes da Série A interessados e vão acabar tirando o cavalinho da chuva. Também falando sobre o mercado da bola, Arturo Vidal, a gente teve aí o Denilson, Denilson Show, o nosso ex-atacante do Flamengo também, jogou no Flamengo, vale a gente sempre lembrar que o Denilson jogou no Flamengo. O Denilson falando aí sobre Arturo Vidal. Ele falou o seguinte, o Vidal seria uma contratação interessante. Além da questão técnica, traz uma audiência importante. Não que o Flamengo precise disso, pois só o nome Flamengo já carrega audiência. Agora, tecnicamente, é um jogador que pode contribuir. Ele falou ainda sobre o Thiago Mendes, que é um ótimo jogador, fez uma boa temporada no Lyon. Sobre o Cebolinha, confesso que não tenho acompanhado suas atuações no Benfica. Mas a gente tem a imagem dele no Grêmio, que gosta muito do individual. Fica aquela pergunta, alguém tem que sair. Para trazer todo mundo, alguém tem que sair. Não necessariamente o Denilson. O Flamengo precisa ter elenco. E o Michael saiu, jogador ali que caía pela esquerda. Então o Flamengo tem sempre que estar repondo. O Flamengo tem sempre que estar reformulando. E é muito importante. E é muito importante.